É por muitos considerado um dos mais belos palcos de competição do mundo. Talvez por isso, o Polo International Club de Palm Beach, na Flórida, tenha sido o local escolhido pela Gigi Le Coutre para um evento que vai confirmar o regresso da marca às origens desportivas do famoso Reverso. Giroto 2 é o mais recente herdeiro dos valores intemporais da Gigi Le Coutre e a prova do vanguardismo e pioneirismo que desde sempre lhe têm sido reconhecidos. O Reverso Squadra foi lançado em 2006, nós fizemos esse lançamento na Índia, um país onde o Reverso foi nascido naquela época, 75 anos atrás, então agora dois anos mais. O papel do Reverso Squadra é dar uma expressão moderna do Reverso, da nossa colaboração clássica. Essa expressão completa é o clássico, com esse modelo moderno e maior e maior tamanho. Eu acho que o sucesso de Squadra é primeiro a o sucesso do Reverso. O Reverso é um veículo icônico, que foi reconhecido por todas as pessoas amam e amam e amam com a fome de fazê-lo como um dos cinco legendários produtos. Então, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista clave é que nós precisamos considerar, na verdade, o fato da Squadra foi capaz de, no topo de umaltro Reverso, umvio, para fazer a espécie de coragem, uma forte atmosfera, idealidade e espérido. E esse forte espírito para a espécie de coragem, que é exposto através do conhecimento, maior, mais resistência, mais antiscoque orientado, E também, com essa nova geração de movimentos automáticos, onde mesmo o chronografo com dois faces e dois lados, é capaz de convocar um movimento automático no seu meio. É uma caminhada sportiva, mas também é muito atrativo e glamouroso. E eu acho que o polo tem uma combinação de esporte e glamour combinado. Então, eu acho que é onde a watch é e é onde o esporte é. Eu acho que funciona bem juntos. No ambiente de sofisticação e glamour, a Gigi Locutti mostrou-se uma vez mais atenta aos novos desejos expressos no feminino. Diana Kruger foi das primeiras a sentir o pulso do novo Reverso Squadra Lady. Há muito tempo, então eu acho que eles têm realmente provado a sua craftsmanship e a qualidade de watchmaking. E é definitivamente um objeto que eu considero um artes de arte. Como algumas de suas watches são uma peça de roupa. Para mim, é realmente ideal. É uma marca europeia, mas é muito internacional. E é muito legal, também. Você pode usar isso para um nightclub e depois você pode usar isso para um red carpet, que é ótimo.